O que é isso, porra? Deu direito aqui, dede. Meteu o meio. Ah, vai tomando o cu esse podre, mano. Tá aqui, tá aqui, vou matar. Tá os dois lá? Meteu o meio. Fua, caralho. Tá chegando. Cara que é uma porra. Pudinho, porra. Pudinho, porra. Ó, cabrondinho que vem, gente. Certo. Menacei no teu cu. DT1. DT1. Vai, joga. Vamos aqui, DT. Não, vai se fuder que eu fui. DT1, dê o cabanoto. Segura, galera. Tinho a quimenta. Tinho a quimenta. Tinho a quimporte não. Tinho a quimenta энf rowada. Tinho a quimenta Buzz Velody対,